Olha só o que aconteceu lá no Jardim Pinheiros, na Zona Oeste de Londrina. Foi ontem à noite. Um carroceiro, cara, ele tombou a carroça, ele tombou a carroça, sofreu ferimentos gravíssimos, por pouco não perdeu a vida. O tombamento de uma carroça deixou um homem gravemente ferido ontem à noite na rua Valdomiro Fernandes, no Jardim Pinheiros. A vítima foi um carroceiro de aproximadamente 50 anos de idade. Ele foi atendido pelo CIAT, equipe médica do SAMU, e foi levado ao hospital universitário, correndo risco de morte. Provavelmente, aí a vítima acabou tombando essa carroça aí e veio caindo ao solo, colidindo aí, batendo a cabeça no chão. A primeira informação seria de carroça contra um carro? Isso, chegou pela via Cobom, a via que tinha uma colisão carro e carroça. Porém, chegando no local, só havia carroça aí tombada, e a vítima estava inconsciente, foi encaminhada para dentro da ambulância, chamado apoio médico, essa vítima está sendo entubada ali dentro da ambulância, e foi encaminhada para o hospital para melhor avaliação médica. Já dá para dizer quais as lesões que teve essa vítima? A principal lesão dele é um TCE, TCE grave ali. Agora o médico está tentando salvar a vida do seu homem para encaminhar até o hospital? Isso, está sendo entubado, um procedimento ali até para manter essa vida, essa pessoa em vida, e encaminhar ao hospital. Agora é um caso atípico aqui na cidade? Isso é um tipo de situação que quase não se vê nas ocorrências aí, mas pode acontecer, né? O que não é tão comum assim, né? Mas o que aconteceu lá? O cara tomou uma carroça desse jeito? Aqui no Jardim Pinheiros, o animalzinho está solto lá, o cavalinho. Esse cavalo aí foi amarrado numa casa lá na rua, a Rudolph Diesel. Então os familiares dessa vítima aí, lá na rua, a Rudolph Diesel, perguntam lá, ó pessoal, onde está o cavalo aqui, do meu parente, que eles vão liberar o cavalo. A vítima permanece internada no hospital universitário, respirando por aparelhos, correndo sérios riscos de morte, e não foi identificada ainda. Ou seja, nenhum familiar desse rapaz compareceu no hospital para fazer o reconhecimento dele lá, tá? Ele está correndo risco de perder a vida, cara. Torcer para a recuperação desse jovem, né?